Olá, finalizamos neste momento uma reunião com a Scania. A Scania está aqui no Brasil há 62 anos, possui uma grande fábrica, um parque industrial em São Bernardo do Campo. Nós estamos, inclusive, com a presença do prefeito de São Bernardo do Campo, mas aqui ao meu lado o Christopher Odgorski, que é o presidente da Scania no Brasil. No próximo dia 21 de maio, às 10 horas da manhã, nós vamos anunciar na fábrica da Scania, em São Bernardo do Campo, um novo investimento da Scania nesta fábrica, portanto, em São Paulo, gerando mais empregos e, muito em breve, vamos anunciar também um programa na área de biogás, em conjunto com a Sabesp. Christopher, muito obrigado pela oportunidade da visita e também, de forma objetiva, pelo anúncio de novos investimentos, gerando mais empregos em São Paulo. Exato. Agradecendo a oportunidade de estar aqui presente para compartilharmos um pouco da nossa jornada de sustentabilidade. São Paulo acreditando e trabalhando pelo seu desenvolvimento de forma sustentável.